Olá pessoal, eu sou o Carlos Encarador de Sertãozinho, São Paulo. Estamos com mais um vídeo aí hoje, tá? E espero estar ajudando vocês a tirar as suas dúvidas. Ok? Vamos lá? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como instalar a torre de entrada DECA e nós vamos regularizar aqui a torre de saída DECA também, tá? Porque ela estava muito virada e eu... Mostra aqui, ó. E eu posicionei ela nesse sentido aqui, ó. Como vocês podem ver. Agora eu vou apertar aqui por baixo, ó. Mostra aqui, ó. Vou apertar aqui por baixo para segurar ela nesse sentido aqui, ó. Ok? Tá? Deixa eu ver agora. O negócio está na posição que eu quero deixar. Ó. Porque tem que ficar nessa posição aqui, pessoal, ó. Para não atrapalhar aqui a hora que eu vou colocar o parafuso que prende na bacia. Ok? Aí, pode parar. Aí, pessoal. Agora essa aqui é a borracha que veda aqui embaixo depois da porca apertada. Ok? É só chegar aqui, ó. Trazer ela aqui e encaixar. Tá? É isso aqui, ó. Ficou certinho, bonitinho? Aí, ok. Tá? Pessoal, essa aqui é a nova torre da Deca, tá? Ela evita a torre da Gokit, tá? Que ela tem essa regulagem aqui, ó. Você aumenta e diminui a altura, tá? E a regulagem da boia aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a instalação da torre. Deixa eu posicionar aqui. Vamos ver aqui. Se a altura ficou boa. Se for a tampa numa boa. Beleza. Senão nós temos que diminuir. Fechou. Então, acredito que vai dar certo. Ok? Então, agora, pessoal. Vou pôr a porca, tá? Pra prender a torre. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, ó. A boia dela não pode encostar na parede da caixa, tá? Senão aí não funciona. Tá? Quando vocês forem dar o aperto, sempre segura aqui, ó. Pra estabilizar ela numa posição só que ela não pegue na parede da caixa. Ok? Então, vamos lá. Ó. Vamos ver se mais precisa fazer mais algum apertinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, aí filma aqui dentro, mostrado. Tá vendo, pessoal? Não tá encostando na parede, ela tá livre. E ela ficou livre aqui da torre de saída, ó. Tá? Porque essa boia aqui, ó, ela tem que correr livre. Se ela pegar em algum lado, aí não funciona. Tá? Agora a gente vai colocar uma obturadora. Subir um pouquinho mais pra cima, pelo que eu percebi. Agora, pessoal, eu vou colocar os parafusos, que é para mim poder encher ela de água para fazer o teste, ok? Porque a privada está em outro local do cliente, aqui só estou com a caixa, tá? Então vou colocar os parafusos que prendem no vaso sanitário para poder fazer um teste, tá? Você vai funcionar direitinho, você não vai vazar. Você vai colocar a moeda. Aí, filme eu prendendo aqui embaixo, ó. Aí, pessoal, como eu falei para vocês, tá? Eu já testei ela, agora estou filmando aqui e mostrando para vocês eu fazendo o teste aqui no corredor da minha casa, ok? Ó, a mangueira sai daqui, já olhei aqui por debaixo, não tem vazamento, tá? Aqui eu furei o meio do balde para fazer o teste, tá? Então aqui, ó, o botão está firme, com pressão, tá? Então agora, ó, vocês vão ver a água sair no chão, ok? Aí. Aí, agora ela está enchendo, ok? Então vou fechar a torneira porque já testei umas 5, 6 vezes. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, tchau, tchau. E aí, agora já está montado, pessoal. Olha aqui, podem ver para vocês verem. Tá? Já apertei os paracusos na caixa, não. Não posso sair daqui, né? Agora eu vou pôr o flexível. Como vocês podem ver, está solto. Ok? Agora o flexível já está colocado. Tá? Vou colocar a tampa. E a gente vai testar, ok? Vou ver a tampa. Agora eu vou abrir o registro. Ok? E aí E aí E aí Tchau.